O que Albert Einstein, o GPS e um sistema duplo de estrelas a 29 mil anos-luz de distância da Terra têm em comum? Bom, Albert Einstein explica muita coisa no mundo ao nosso entorno, e a triangulação de posição que possibilita a existência do GPS, sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global, dependem do desvio para o vermelho gravitacional. O fenômeno foi, agora, observado no sistema duplo de estrelas, e correspondeu com as previsões teóricas. Todo mundo já cansou de ouvir que Albert Einstein acertou novamente. A relatividade geral impressiona a todos, já que Einstein a desenvolveu há mais de 100 anos de forma completamente teórica, e até os dias atuais a teoria responde perfeitamente aos mais diversos fenômenos físicos e astrofísicos, e este é apenas mais um desses casos. Os cientistas descreveram o trabalho em um estudo aceito para publicação no periódico The Astrophysical Journal Letters, mas por hora publicado apenas como preprint no archivo. NASA CXC Universidade de Michigan e Trueba Echow. No entanto, houve uma distorção. As ondas de cada material deslocaram-se para comprimentos de ondas maiores, ou seja, comprimentos mais vermelhos do que os valores encontrados em condições gravitacionais mais simples. O desvio para o vermelho é bastante comum pelo efeito Doppler, que distorce a luz pela simples velocidade dos movimentos, como a sirene de uma ambulância. Inicialmente os cientistas pensaram tratar-se desse fenômeno. No entanto, ao calcular o desvio para o vermelho com efeito Doppler, os cientistas perceberam que o desvio real era grande demais. Então, os cálculos bateram com o desvio para o vermelho gravitacional. Os satélites de GPS levam esse fenômeno em conta para sincronizar o tempo. Quanto maior a força gravitacional, o tempo passa mais devagar. Portanto, os satélites na órbita da Terra marcam o tempo de forma diferente do que se passa na Terra. Trata-se de uma passagem imperceptível aos humanos, mas essencial para o GPS, que trabalha com um nível de precisão absurdo. O estudo científico foi aceito para a publicação no Tiestropesical Jornal Letters, mas publicado ainda apenas no Archive. Com informações de espaço.com e Chandra Barra e Harvard. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.